Brasil na frente 5 a 4 Aí o Rubinho, o Roberley, o Leonardo, assistente do Bernardo, o saque do Wallace, agora pra cima do Russell Christensen Inverteu, é pro Anderson, Lucarelli sensacional, ele vai pro ataque, pancada! Lucarelli! Aparece pro jogo o Lucarelli, primeiro na defesa e depois ele não quis nem saber Marco Freitas Que coisa linda, a torcida vai à loucura, porque até agora foi o lance do jogo, até mais pela defesa do que pelo contratado